Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de chamada da novela Oração Indomável, aqui no canal Novelas e Sia. Nesta sexta teremos fortes emoções na novela. A única forma de reparar o dano, como você disse, seria se descontássemos das suas retiradas. Podemos reparar assim, minha estimada Carola. O que que há aí? Você ficou maluca, garota? Talvez a Ofelha saiba das cartas anônimas. E isso é realmente verdade, Esther? É claro que é verdade, estiveram em minhas mãos. Eu nem sei porque eu comparo. A pobrezinha da Maricruz chegou aqui, dava pena. Sem roupa, toda suja e toda desarrumada. Acha que eu sou tonto e que seu Miguel estaria por aqui? Miguel! Ela saiu pra te procurar com a ideia de te surpreender. Me surpreender em quê? Com uma mulher. Ai, meu Deus! Coração Indomável Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!